E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias. Galera, o vídeo de hoje é de Clash of Clans, vou estar mostrando para vocês como farmar. Tá difícil para geral? Tá difícil, mas se liga na estratégia de farm de elixir negro, muito top. Só que é o seguinte galera, vocês não tem que se preocupar com elixir rosa, o foco é elixir negro. Isso serve para todos os centros de vila, entendeu? Que possa ter o armazém de elixir negro, entendeu? Vai servir, vou estar mostrando para vocês, seu CV11, vou estar fazendo em CV11, vocês podem fazer em CV10, pode fazer em CV9, entendeu? Não esquenta a cabeça não, que é um bagulho meio noob aí, entendeu? A galera não curte muito, mas é a estratégia que eu encontrei para poder encher o meu elixir negro, porque para você farmar hoje galera, não encontra mais vila abandonada, tu tem que entrar com força máxima. E é foda né, você ficar esperando esse tempo todo de minutos aí, de horas, para você poder fazer um ataque top. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui, como funciona essa estratégia. Eu estou utilizando, repara aí ó, que eu levo o raio e levo o verdinho. Quando dá para mim utilizar os verdinhos, eu utilizo, que é os goblins. Valeu galera, o meu está no nível 6, ainda vou upar ele para o nível máximo. Olha isso, olha o quanto que eu farmei de elixir negro ó. Repara aí ó, escolhendo, dá uma olhada, vou estar botando um replay para vocês terem uma ideia. Top demais galera. A estratégia é bem simples, vamos começar nessa daqui ó, de 1,999. Entendeu? Não se liga em troféus, entendeu? Não pode se preocupar em troféus. Estratégia é essa daí ó, joga o raio ali ó, naquelas brocas ali, eu observo bem se elas estão com bastante recurso né galera. Vocês tem que se ligar nesse detalhe, isso é muito importante. Deixa eu ver aqui ó, demorei um pouquinho para jogar, mas é para vocês terem uma ideia. Vamos ver ó, repara que ali ó, lá em cima, lá na direita, tem duas brocas né. Repara que quando eu jogo raio numa, ainda afeta a outra né, ajuda um pouquinho. Isso é muito top ó. Olha o quanto eu já roubei ali, a estratégia é top galera. Então, vocês tem que se ligar aí, faz os verdinhos, entendeu? Quando vocês acharem com um coletor e mina cheio, você cai para dentro com os verdinhos e o raio na rebroca. E isso a rebroca se tiver dentro da vila do inimigo, entendeu? Esse que é o grande detalhe, valeu? A estratégia é essa, vamos para o próximo aí para vocês terem uma ideia. E olha o quanto eu farmei, farmei muita coisa mesmo galera. Vamos nesse aqui ó, para vocês terem uma ideia. Ó, repara que tem as brocas nas laterais aí. Joguei um raio aqui de baixo aqui. Deixa eu dar uma acelerada aqui para vocês terem uma ideia aqui. Que só, que a estratégia é bem simples e rápida. Se você tiver gêmea então, tu acelera a tua fábrica e tu arrebenta. Entendeu? Tu arrebenta vai farmar muito no dia. Muito mesmo, olha isso ó. Mais dois ali ó, quase arrebentei ela. E na outra que está do lado de fora, fica os verdinhos. Pronto. Top demais ó. Você ligou? Bem simples, fácil. Olha quanto eu farmei aí. Vocês também pegando um CV. Ainda mais quem é CV mais baixo, se encontrar uma vila dessa em que você vê mais alto. Vai arrebentar galera, vai arrebentar. Entendeu? A estratégia é monstro, é muito foda. Olha isso galera. Esse aqui eu usei cinco raios. Deixa eu dar uma acelerada aqui para vocês terem uma ideia. Joguei lá em cima. Repara que nos cofres lá, nos armazéns não acontece porra nenhuma. Tem tipo um escudo nela, bate um escudo. Joguei mais dois ali ó. E na de cá, infelizmente são cinco raios que eu posso levar. Joguei numa aqui, pronto. Finalizou. Olha o quanto farmei. Um K, tá ótimo. Show. Se turma farmada for um K, é muito foda galera. Então galera, a estratégia é essa parada aí. Eu espero que vocês tenham gostado, entendeu? Quem gostou, deixa o like. Compartilha esse vídeo com seus amigos que estão com dificuldade de farm. E se não for inscrito, se inscreva e dá essa moral aí galera. Vamos ajudar o canal a crescer mais. Repara que nessa vila aqui galera, eles estão com coletor do lado de dentro e do lado de fora ainda tem uma reminazinha aí que dá para arrebentar, entendeu? Olha aí, só a rebroca. Dois raios nessa rebroquinha aí eu arrebento. Eu estrupo elas aí ó. Pode ver que eu vou destruir ó. Dois raios destrói elas. Se ligou? Na parada? Aí vamos ver aí ó. Tenho mais dois raios para poder pegar essas rebrocas aí. Já estou com 1.400. Olha isso galera. Muito top. Porra. Até me animou um pouquinho mais o jogo galera. Deixa eu dar uma acelerada aqui para vocês terem uma ideia. Agora comecei com os Goblins aí. Por que galera? Porque eu vi que tinha remina com uns recursos aí que dava para farmar. Aí a estratégia dos Goblins aí. Destrói rapidinho os recursos. Pronto. Finalizou aí ó. Limpei tudo que estava do lado de fora. Olha aí o quanto que eu farmei de ouro. O quanto que eu farmei de elixir rosa. E o quanto que eu farmei de elixir negro. Muito foda. Entendeu? Vamos para mais um aqui ó. Foi esse aqui. Vamos nesse aqui. Deixa eu ver né. Nesse aqui eu farmei 2k. Deixa eu dar uma acelerada aqui para ficar rápido aí. Que isso vira meio chato né. Joguei o raio ali. Joguei na outra lá em cima lá ó. Tenho dois raios ainda. Olha o quanto eu já farmei. Entendeu? Vai ser 2k brincando nessa vila aí ó. Muito top. CV11 full do cara aí ó. Aí eu vim com os verdinho lá e comecei ó. Eu vi que tinha alguma coisa na remina de ouro. E comecei com os verdinho ó. Lá em cima ó. Bem rápido. Os verdinho destrói muito rápido. Coletor e mina galera. Eles jogam aquelas... Aqueles morteiros. Que o morteiro no... No meu caso aqui não destrói de primeira o... Os verdinho né galera. Aí ativou até aquele falcão. Mas não deu. Deu uma farmada maneira aí. Então vamos para o próximo aí. Espero poder ajudar a galera aí. Com essa estratégia aí muito foda galera. Muito top também. Entendeu? Eu estava demorando a trazer um vídeo de... De farm para vocês. Mas veio esse aí. Então vamos para o último aqui para finalizar ó. Um K700. Só fui de raio. Para vocês terem uma ideia. Olha isso. As brocas estavam tudo dentro da vila lá. Tudo lotada. Joguei o raio ali. Então galera. A parada é essa daí. Entendeu? Não tem mais o que mostrar para vocês. Não tem mais o que explicar para vocês. Como funciona esse tipo de farm. É bem simples. Qualquer um pode fazer. Entendeu? Então eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou. Novamente. Deixe o like. Compartilhe com seus amigos. Se não for inscrito. Se inscreva no canal. Tomo junto. Abração. Fui. Fui.